Olá, hoje vamos ver como podemos fazer uma newsletter. Temos aqui um pequeno exemplo e vamos imaginar que queríamos criar uma newsletter da escola. Que neste caso tem o que é uma imagem, uma caixa de texto que pode ter um fundo ou até pode ser uma tabela com duas colunas e duas linhas. Portanto, vamos aqui inserir para já duas, eu vou considerar dois, dois. Tenho aqui, vou colocar isto de melhor tamanho. Reparem que eu ativei o mostrar e ocultar, para saber onde é que eu tenho os parágrafos, os enters. Reparem, quando eu insiro um enter, para dar a abertura de parágrafo, aparecem-me estes P's. Ou quando eu faço espaço, aparecem-me os pontinhos. Portanto, eu aqui sei que tenho entras a mais. Vamos então inserir uma imagem. Vamos, pode ser esta, vamos simular esta, por exemplo. Uma do atuíne. Vou aumentar um bocadinho, fazendo de conta que é uma imagem. Agora, vou aqui colocar o quê? Esta célula tem um fundo. Vamos então a propriedades aqui dos limites e sombreados e vou-lhe colocar um fundo cor-de-laranja. Parecido, para ficar parecido com aquele que lá está. Agora, reparem, então, aqui neste caso, o que é que nós temos? Temos então um laranja mais clarinho. Vamos colocar este limite, botão direito do rato, e um laranja mais clarinho. E aqui temos um cinzento. Ótimo, vamos então colocar um cinzento. Muito bem, aqui a nossa newsletter vai ser, vamos chamar, somos ecológicos. Vamos imaginar que a nossa newsletter tinha a designação de somos ecológicos e que, habitualmente, fazíamos uma newsletter mensal sobre o que a escola faz relacionada com o meio ambiente. Parece-me que seria simpático colocar, então, aqui, por exemplo, o logo da escola. Eu penso que deve ter aqui algo uso do logo da escola. Tenho aqui este logo. Reparem que este logo da escola tem até um bocadinho aqui branco. Eu vou fazer o seguinte, vou recortar com a ferramenta de recorte este bocadinho que aqui está em branco. Ok. Dá um bocadinho carinhoinho. Já está. Ok. Agora, vamos colocar o nome da escola. Vamos gravar. Convém gravar a newsletter. Então, agora vamos aqui mudar este tipo de letra. E vou escolher aqui, provavelmente, este, somos ecológicos. Um bocadinho maior. É a nossa newsletter. Talvez vou diminuir o logótipo da escola. E também vou aqui colocar, então, isto no outro tom. Agrupamento de Escolas da Batalha. E, provavelmente, vou pôr um bocadinho maior. Ok. Aqui podemos tentar inserir alguma forma destas, que pode ser que fique aqui bem. E vamos carregar no Shift para fazer uma estrela perfeita. Isto é só, basicamente, para vocês poderem ver que podem inserir aqui mais um objeto. Portanto, vamos aqui, o preenchimento, eu quero um preenchimento diferente, apenas diferente. E aqui nesta estrela, vou agora, tinha feito perfeito, mas eu dentro da estrela quero escrever, junho. E, então, vou deixar assim. Agora, este tipo de letra também quero diminuir um bocadinho. Aqui, em 2015, não vou querer diminuir. E, o que é que acontece? Estes dois não ficam juntos, porque têm, com certeza, aqui, um espaço depois do parágrafo. E também não quero este. Então, agora, vamos ver se já dá para aumentar. Já dá para aumentar mais um bocadinho e fica assim no slide. Agora, o que é que nós vamos ter aqui? Podíamos ter algum texto. Ou, este, basicamente, é um separador. Aqui, vamos, para já, para podermos despechar texto, como já sabem, vamos recorrer ao Loren Ibsen. Vou mudar o Loren Ibsen, porque já está em português. Vamos, então, para já, copiar, por exemplo, este. Este seria o tópico da minha. Aqui colocaria. Vamos mudar, por exemplo, para outra cor. Branco, verdinho. E aqui, podíamos ter, também, ainda, outro texto. E, pronto. Bem, reparem, o que é que falta? De facto, falta-nos formatar o contorno. Então, vamos aqui, formatar o contorno. O contorno da minha tabela, já sabemos, temos que ir na mesma, aos limites e sombreados. Aqui, temos que ter em atenção que nós queremos os limites da nossa tabela. A cor, novamente, vamos escolher branco. Branco. E vamos escolher um bocadinho mais espesso e vamos escolher todos, novamente. Ok? Branco. Ok. Portanto, já está. Estão a ver? Ficou assim. Se a nossa imagem tivesse outro fundo, vinha um bocadinho melhor. Portanto, esta parte já está. Agora, o que é que nos falta aqui? Algo importante que vocês ainda não aprenderam, que foram, então, como é que nós podemos trabalhar com colunas. Aqui, vamos ver, reparem, isto é uma coluna e aqui, isto é outra coluna. Podem optar, aqui, nestas soluções deste género, vocês podem optar na mesma, por trabalhar com colunas, sempre com colunas e depois põem o texto lá dentro. Por exemplo, reparem que aqui dá para eu ter uma coluna, outra coluna e outra coluna. Portanto, seria extremamente simples. Outra solução é usarmos mesmo as próprias colunas do Word. Então, vamos, eu vou copiar aqui o texto do nosso Loren. Vamos lá, aqui, rapidamente, copiar uns quantos parágrafos, para vocês poderem ver como isto é extremamente simples. Mais. Assim, simular que este é o nosso texto. Mais. Ok. E agora vou voltar a copiar isto. Posso, então, vamos, assim, copiar aqui o texto. Ctrl-C. Ctrl-V. E este é o meu texto. Tenho uma formatação especial para o meu texto. Madrid. Fico mais ou menos como está aqui. E, então, podemos fazer o seguinte. Podemos formatar o texto. Então, vamos aqui. Selecionamos uma parte do texto. Pode ser estes parágrafos. Deixo um parágrafo para baixo. Venho aqui em esquema de páginas e vou criar três colunas. Ou mais colunas. Eu vou mostrar mais colunas. Se vocês quiserem que apareçam três colunas, por exemplo, e com uma linha entre as colunas, reparem, tem a possibilidade de inserir uma linha. Neste caso, o que nós queremos é, de facto, são, de facto, três colunas, mas não queremos a linha. Também podemos gerir o espaço entre as nossas colunas, mais ou menos. Ou, então, ter colunas de larguras diferentes. Uma tem uma largura maior, outra tem uma largura menor. Eu, aqui, neste caso, até vou dizer que a minha largura da esquerda tem, por exemplo, cinco centímetros. A outra tem cinco centímetros. Significa que a última ficará com o tamanho que sobrar. Portanto, reparem, então, o meu texto tem este aspecto. Como eu estou a trabalhar com mostrar e ocultar, reparem o que é que aconteceu. Aqui diz que quebra de secção contínua. Esta quebra de secção é para indicar que neste bocadinho de texto, nesta zona de texto, existe uma formatação diferente. Reparem que ela acaba aqui. Aqui, neste lado, já tem outra secção. E vocês, habitualmente, se tiverem atenção e trabalharem com mostrar e ocultar, sabem sempre onde é que tem uma secção e uma quebra. Reparem, nós também já aprendemos como é que podemos enviar rapidamente texto para outra página. Se fizerem o Ctrl Enter, reparem o que é que acontece. Eu mando diretamente isto para outra página e fico aqui com a quebra. Se quiser voltar, eu tinha inserido duas, volta. Portanto, vamos ver. Neste momento, temos a nossa formatação diferente desta já agora, porque, de facto, o que é que nós temos? Uma formatação com dimensões diferentes. Mas, para o efeito, serve. Agora, claro que poderíamos ter aqui, na mesma, Ctrl C, e vamos supor que tínhamos aqui os títulos. Eu penso que as formatações com os títulos, já não há problema nenhum. Não vale a pena estar aqui a explicar-vos nada. Portanto, este seria o título 1. Vamos imaginar que aqui havia outro título. E aqui, a meio deste texto, ainda havia outro título. E, pronto. A nossa newsletter ficava, aparentemente, mais ou menos parecida com a outra. Agora, o que é que me falta aqui? Vamos, novamente, regressar. Uma imagenzita aqui por baixo e outra imagem aqui. Portanto, vamos já inserir imagem. Tenho para aqui outras imagens que, por exemplo, não é daqui. Mas, mais para aqui. E, reparem o que é que acontece nesta imagem. Ela não me deixa ir para o sítio onde eu quero. Porquê? Porque ela não fica dentro da secção. Se eu quiser que ela fique aqui, tudo bem. Ela fica dentro da secção. Vamos ver. Mas, para eu poder colocar aqui a imagem neste momento, é extremamente complicado. Porquê? Porque eu tenho a quebra de secção imediatamente a seguir ao meu título. Então, vou enviar a quebra de secção aqui para baixo. E vou dizer que esta imagem fica aqui em cima. Mas, quero que esta imagem, eu possa gerir o local onde ela fica. Então, vou colocá-la aqui atrás do texto. E, vamos ver. Vou tentar organizar a imagem. No entanto, devido à formatação que eu escolhi, que não é bem a mesma que esta, não vou, propriamente, conseguir formatar isto para ficar exatamente desta forma. Portanto, vamos tentar que fique o mais parecido possível. Tá? Então, nesta situação, já teria aqui uma imagem. Poderia inserir outra imagem aqui. Vou inserir aqui. Não quer dizer que ela, quando eu inserir a imagem, fique no mesmo sítio. Mas, vamos procurar aqui outra. Que pode ser esta. Learning Event. Vamos, vamos aqui, colocá-la ao centro. E, reparem o que é que acontece. Eu vou ajustando a minha imagem à medida que quero. Não se esqueçam que têm as formatações. Se quiserem que esta imagem fique por trás do texto, também posso ter essa possibilidade. Colocar uma imagem, ponha atrás o texto. Ou, então, se eu quiser que ela fique justa ao texto, tenho de colocá-la exatamente no sítio onde pertendo. Reparem que a minha newsletter ficou, é um documento mais ou menos parecido com aquele que vocês têm ali. Se eu fizer imprimir, seria um documento deste género. Obviamente que eu tenho a certeza que vocês conseguem fazer um trabalho mais criativo e com mais tempo. Espero que tenham gostado e que façam muitas newsletters e que não se esqueçam de enviar a newsletter por mail à professora.